O xamanismo é reconhecido como um dos sistemas de cura mais antigos e fundamentais do mundo, influenciando diversas formas de práticas terapêuticas, inclusive a psicoterapia moderna. A jornada xamânica reflete aspectos universais da experiência humana, transcende as diferenças culturais. Essa prática é guiada por arquétipos, imagens primordiais e padrões instintivos que fazem parte da natureza humana desde o nascimento. No Paleolítico, o surgimento do xamanismo esteve fortemente ligado à prática da caça e à relação com o mundo animal. Os xamãs eram vistos como figuras que dominavam as criaturas selvagens, essenciais para garantir comida, vestimenta e abrigo. Eles buscavam se tornar especialistas na caça e eram vistos como capazes de invocar e se transformar em animais. O sacrifício de animais, os bastões adornados com penas de pássaros usados pelos xamãs e as vestimentas de rituais desempenham papéis significativos. Quando um xamã conseguia assumir a natureza de um animal, ele restaurava uma conexão mítica primordial quando não havia separação entre o homem e o mundo animal. O xamanismo é fundamentado no animismo, que vê tudo no mundo como tendo uma força vital, humana, uma energia divina que permeia todas as coisas. Esta concepção inclui a ideia da anima mundi, ou alma do mundo, conectando todos os seres vivos. A perda dessa conexão, chamada de perda de alma, é uma das doenças mais temidas nas civilizações primitivas, causando depressão, vazio, falta de energia e ansiedade. A palavra primitivo não é usada aqui de forma pejorativa, mas sim para descrever um modo de vida mais próximo da natureza e do inconsciente, que muitas vezes falta às pessoas modernas. A unilateralidade em favor da razão pode levar à neurose e à dissociação psíquica. Carl Jung destacou que as grandes religiões sofrem de uma anemia espiritual. Pois os luminosos seres divinos e a natureza foram relegados ao inconsciente. A razão, embora útil, nos afastou desses aspectos sagrados. Jung argumentou que a descoberta do inconsciente é uma tarefa espiritual crucial para preservar nossa civilização, pois precisamos reconectar-nos com os aspectos sagrados do mundo natural e imaginário para recuperar nossa alma perdida. Todos nós enfrentamos momentos em que somos chamados a uma aventura interior, que desafia a segurança de nossa vida cotidiana. Esse chamado muitas vezes surge durante uma crise existencial, seja espiritual, física ou psicológica. E para ser curado, é necessário se tornar um curador. Durante uma crise, nossas vidas podem se tornar caóticas e confusas. Um reflexo do inconsciente em estado de massa confusa ou caos interior, resultante da repressão de seu conteúdo. Esse é o chamado da alma por crescimento, conhecido como nigredo ou a noite escura da alma, um período de transformação psicológica necessário para alcançar a totalidade do ser. Assim como o alquimista transforma chumbo em ouro, o xamã transforma o caos em ordem ao superar sua crise existencial. O xamã é um mestre do sagrado, um curandeiro que busca restaurar o equilíbrio psíquico, sendo considerado aquele que sabe, após vivenciar o outro mundo em estados alterados de consciência. Os xamãs são recrutados por herança ou através de um chamado divino, muitas vezes manifestado em uma visão ou sonho onde experimentam uma teofania, ou por meio de uma doença que não responde à medicina. Esse chamado é uma vocação pessoal, mais do que uma simples inclinação profissional, e pode ser comparado à entrada no sacerdócio, pois o padre é considerado uma variante arquetípica do xamã. A jornada para se tornar um xamã é longa e desafiadora, podendo levar anos. O processo envolve provas e a aprovação pelos espíritos, resultando na morte e ressurreição simbólica do iniciado. Após essa experiência, o xamã ganha a capacidade de compreender a linguagem secreta dos espíritos ou animais e acessar uma região sagrada inacessível com os demais membros da comunidade. Ao superar a morte simbólica, o xamã adquire conhecimento vital ao ter contato com os mortos. Ele não cura diretamente, mas atua como mediador da cura ao utilizar seus poderes divinos. Essa capacidade distingue o xamã do neurótico, que não consegue encontrar a cura. Um dos principais papéis do xamã é encontrar e recuperar as almas perdidas ou roubadas de seu povo, estabelecendo uma conexão de alma a alma. Além disso, ele pode encontrar e guiar as almas dos mortos, tanto humanos quanto animais, e é responsável pela direção espiritual da comunidade. Esse processo transcende temporariamente a condição profana da humanidade, marcando a verdadeira vocação xamânica como uma condição espiritual elevada. As pessoas são ensinadas a serem respeitosas e boas com os mais velhos, pois estes, por sua vez, orarão para os anciãos por sua saúde, bem-estar e felicidade. No entanto, nem todos estão prontos para assumir o poder. O poder pode facilmente corromper até mesmo os xamãs, ou qualquer pessoa envolvida no processo de cura, como o psicoterapeuta ou o sacerdote. Identificar-se excessivamente com o arquétipo do curador pode levar à inflação do ego, onde se acredita possuir poderes divinos e onde o paciente é visto como menos importante. Essa é a sombra do xamã, o mago negro, uma figura que busca autoridade através do poder e da experiência com o mundo dos espíritos. No entanto, essa abordagem é incompatível com o verdadeiro caminho xamânico. A autoridade natural do xamã é resultado da superação de seus próprios desafios internos e de sua capacidade de curar e orientar os outros. Assim como os xamãs tradicionais, Carl Jung buscava curar a alma dos doentes e ajudá-los a alcançar a plenitude, que ele via como a verdadeira saúde. Ele desejava estabelecer uma ligação entre o sagrado e o mundano, através da nossa relação misteriosa com os arquétipos do inconsciente coletivo. De fato, o caminho do xamã se alinha com o que Jung chamava de processo de individuação. A individuação, para Jung, começa muitas vezes em situações sem saída ou em conflitos insolúveis. Esses momentos desafiam a superioridade do ego e podem levar à humilhação, o que, por sua vez, pode abrir espaço para que o inconsciente influencie mais profundamente a vida da pessoa. Carl Jung escreve Minha alma, minha alma, onde está você? Você me ouve? Eu falo, eu te ligo. Você está aí? Eu voltei, estou aqui novamente. Depois de longos anos de longa peregrinação, vim até você novamente. Espero que este vídeo tenha sido valioso para você. Se puder, ajude o canal dando um like, comentando ou compartilhando o vídeo. Obrigado por sua atenção. Obrigado por sua atenção.